Música Saudações Netwebáticas Ora beijo pessoal, seja bem-vindos ao meu canal do Youtube Estamos aqui para mais um episódio então de Betafield One Um último episódio A fazer o tutorial Descubrimos então uma base de inimigos que estava cheia de armamento O que é que nós fizemos? Fomos então comunicar às nossas forças superiores Às nossos comandantes que tínhamos então fotografado toda aquela zona O que é que aconteceu? Tivemos que proteger os bombardeiros que estavam a fazer o bombardimento à base Dos alemães, da Alemanha Portanto, eles fizeram o bombardimento E nós tivemos que proteger os bombardeiros dos ataques dos aviões adversários Portanto, da facção inimiga A coisa correu bem Tivemos também alguns contra-ataques das antiaéreas Mas a coisa correu bem, conseguimos sobreviver No entanto, no mesmo final da missão O nosso avião foi atingido e caímos O que é que vai acontecer a seguir? Descobre então neste próximo já episódio Portanto, agora supostamente estamos a pé Mas isso foi o seu mal-lheu Eu... Tivemos problemas mais impressionantes Então está ali um soldado Então está ali um soldado Então está ali um soldado Costamos baixo aqui de uma espécie de carroça Vamos apanhar aqui a... Até que o gajo sai daqui? É isso que vai acontecer? O gajo vai sair daqui? Uma pá, ok Nós vamos acabar com ele lá para a azada Aí está Morte à paz da Vamos ter que matá-lo agora aqui Na minha casa já está aqui Tá ali Tem uma máquina de truque Mas a gente tem que passar Siga um soldado Mas a gente tem que passar A gente tem que passar A gente tem que passar Ou... Nós vamos ver Já foi 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 Estava no meu caminho a oeste. Voltando para o inimigo. Lá estamos ali em luzes. Entre mim e o fronte britânico. Tem trancas alemãs e armas alemãs alemãs. Oh, e meia parte da população do Berlim. Todos se espalhando para uma luta. Aqui. Ainda bem que há no voeiro. Aqui já há uma situação iminente. Aqui. Cucuridão. Aqui. Cucuridão. Estar. Eu estou frustrando um bocadinho. Eu estou frustrando um bocadinho. Eu ando a dar a volta, meu. Cai-te'ei! だります! Estravamos com a lords. Então agora eles seão todos alertados Espera! Estão à minha procura! Agora, 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 agora Está subindo aqui por cima? Vamos ver quem é que vem Quem é que vem de lá Não, 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 não Não, 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 não Ainda mais, ainda mais que ainda usou isso Acho que é um machismo aí, mano Ainda mais Ainda mais Ainda mais Vamos entrar aqui para dentro da casa Minha sorte de dia, os Britos deveriam estar sentindo para tia e crumpets ao invadir os alemães Mas ainda tenho que chegar ao nosso lado da linha antes que as armas começaram novamente Eu vou buscar mais a minha espincada Temos que chegar aqui para o lado de lá Temos que chegar aqui para o lado de lá Na ah Oh Não há nada neste pabu porra que eu vou para onde? Essa situação não está muito desfavorável por mim. Estas trancas foram fechadas em pleno dos melhores Kaisers. Mas, provavelmente, a maioria deles estarão procurando por problemas para o outro lado. Provavelmente. Seguindo! 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 É isso aí que vem todo o saco em Europa, meu. É sério que vieram todos aqui a marrom, por que era essas? Dá-me mira que tinham perdido a guerra Aquele também já não sofre mais Aqui pelo meio das trincheiras Uh oh, uh oh Escapou Escapou Olha lá Já foi, já foi, já foi Uh oh Uh oh Este porco, este porca dá a volta O que é o porquinho a dar a volta? Um parque de armas alemães na minha trás, meio que me encorajaram a manter a minha cabeça A terra de homem foi uma caixa de ferro, sangue mortos e debris Mas eu acolhei o meu curso Vamos quase a chegar Qualquer coisa que sobrevive a caixa que poderia ser útil Onde é que ele me caiu no nosso avião? Xiii Está feito em... Nheca Wilson, estamos em Nova Ia Man, precisamos ir agora Eu... Eu não consigo sair Não Ei Eu me desculpe O que? Você promete me dar uma peça? Apenas me desculpe O que sobre metal? O que sobre ser heróis? Eu não sou herói Mas você me deu a palavra A palavra Então você acha que você é um bloco que vai me ajudar? Como você é um bloco? Você é um bloco que vai me dar uma peça? O que vai me dar uma peça? Não Você não é George Wrecker, não? Que filho da Forca do Criança Não sei quem você pense que eu sou O galo estava a pensar que era o outro que estava a jogar Então quando o Kirk Arramamos o avião Fomos pelo lugar dele Finalmente agora ele percebeu E nós estávamos a enganar com ter este galo Portanto agora vamos ter que transportá-lo, certamente. É isso que vai acontecer. O cara estava perdendo muito sangue. Eu não tinha muito tempo para o voltar de vida. Não estou a conseguir usar armas enquanto estou a carregar. Não estou a conseguir. Não estou a conseguir. Eu acho que os alemães não estão indo. Agora vamos para eles. Vê-los? Não estou a conseguir. Vamos fazer um pouco aqui. Vamos fazer um pouco aqui. Não estou a conseguir. Não estou a conseguir. Vamos ter que dar aqui a volta mais uma vez. Não estou a conseguir. Os alemães sempre vão forçadas. Acordem os alemães. Vamos ter que avançar sobre a cena das luzes. O que é isso? Segundo! Espera! Espera para um caverno! Na lua! Só um pouco mais de tempo. Nós conseguimos! Nós conseguimos! Vamos apanhar aqui a situação. Muito bem agora. Trouxemos o som e salve. Quer dizer, ele não está tão som mas pelo menos está a salve. Wilson disse que eu era um não bom filho de mentira. Eu o trouxe para casa porque eu acho que ele é certo. E eu odeio esse fato mais do que eu te posso dizer. Não, ele não é nada do tipo. Ele é um chefe, um lixo e um lixo. E ele vai responder para os seus crimes. Acho que nós enganamos. Isso é certo Blackburn. Então agora vamos responder para os crimes. Que o cara chegou a ver chateado. Fica... Ficamos lixados com ele. Vai! Voz para o campo, não é? Eu vou falar com você para você. Não é o overlook, Marshal. Eu pode fazer você alguma coisa. Eu tenho certeza, mas... Se eu vou morrer, eu vou morrer lá. Vamos, vamos fazer isso. Estás seguro de que não quero enviar este outro? Não tem chance. Você é o meu merda medalha. Para atacar Londres. Não pode. Não pode ser. Ok, vamos parar por aqui. Vamos então terminar este episódio. Já vamos com 23 minutos. Pessoal, o que é que aconteceu? Tivemos então que fazer o nosso caminho até ao nosso avião. Onde estava então o nosso compatriota. Finalmente a verdade foi desvendada e nós fomos condenados. Enquanto fomos condenados... Portanto, Londres está sob ataque então do regime alemão. E vamos ter que agora combater se calhar aviões e outras ameaças aéreas. Porque é num avião que nós nos sentimos bem. E é num avião que se tivermos que morrer é o nosso sítio ideal. Portanto, não percam o próximo episódio. Não se esqueçam de subscrever aí o canal. Não se esqueçam de dar os comentários. Deixar o vosso like. E dar um toquezinho e um sininho para receber novos conteúdos. Quando estejam então disponíveis novos conteúdos, novos vídeos, novos vlogs, etc. De uma vista do canais que sabem o que poderão encontrar. Não se esqueçam também de passar pela benchx.com O site de overclocking, de modding, de gaming e de reviews. Eu sou o Netweb. Até ao próximo episódio de Betafield One. E aí